Ai não dá, não dá, não dá, mas eu só gosto de fruta doce É só mamão, manga, melão, banana, só mamão Manga, melão, banana, só mamão Manga, melão, banana, só mamão Manga, mungu, não quero não Nunca me humbo, cê dá, um bocê dá, um bocê dá, um bocê dá Um bocê dá, um bocê dá, um bocê dá, um bocê dá Um bocê dá, um bocê dá, um bocê dá E de pra parar Espejado que tá, Rafael, gravações gravando ao vivo Vamos pegar o tom certinho Primeira vez de sair daqui agora essa música Agora sim Eu só gosto de fruta doce É só bombom Manga, melão Mandanga só, mamão Manga, melão Mandanga só, mamão Manga, melão Mandanga só, mamão Manga, um cu, não Eu nunca vi um busetão Um busetão azedo Parou Pra galera pegar, olha só Pra galera pegar, olha só Mas eu só gosto de fruta doce Fruta doce É só mamão Manga, melão É só mamão Manga, melão É só mamão Manga, melão Parou Eu só gosto de fruta doce Eu não gosto de umbu Porque umbu, limão São frutas azedas Eu não gosto de fruta azeda Só gosto de fruta doce Eu nunca vi um bucetão Um bucetão, um bucetão azedo 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 Mas eu só gosto de fruta doce Fruta doce Fruta doce Fruta doce Fruta doce Fruta doce Mas eu só gosto de fruta doce Fruta doce Fruta doce Fruta doce Eu nunca vi um do Sertão, um do Sertão, um do Sertão Azeiro 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 Um bucebão azedo, um bucebão azedo Tem dez homens pra uma mulher, todo mundo quer? Quer! Tem dez homens pra uma mulher, todo mundo quer? Quer! Se ligue na ideia que agora eu vou lançar Se organizar, todo mundo vai transar Se organizar, todo mundo vai transar Oh vai transar, oh vai transar, oh vai transar Todo mundo vai transar Oh vai transar, oh vai transar, oh vai transar, oh vai transar Rafael, gravações Vai transar Luquinha, as CDs Direto do baile da Furacão, dois mil Oh vai transar, oh vai transar, oh vai transar, oh vai transar Todo mundo vai transar Tem dez homens pra uma mulher, todo mundo quer? Quer! Todo mundo quer? Quer! Tem dez homens pra uma mulher, todo mundo quer? Quer! Todo mundo quer? Quer! Se ligue na ideia que agora eu vou lançar Se organizar, todo mundo vai transar Se organizar, oh vai transar, oh vai transar, oh vai transar, oh vai transar Eu vai transar, oh vai transar, oh vai transar, oh vai transar, oh vai transar Todo mundo vai transar Sou transariano Eu sou transariano, oh vai transar Eu sou transariano Eu sou transariano Eu sou transariano Tchau, tchau